É com grande alegria e gratidão que dou boas-vindas a cada um de vocês, minha amada família do canal Motivado com Deus. Hoje temos a oportunidade incrível de nos reunir em torno de uma oração poderosa que transformará nossas vidas. Se você ainda não faz parte dessa comunidade de pessoas determinadas a crescer na fé, convido você a se unir a nós nesta jornada espiritual que promete iluminar seu caminho. Vamos juntos explorar o profundo impacto do Salmo 2, uma oração capaz de dissipar toda a escuridão, romper bloqueios e silenciar qualquer mal que possa nos rodear. Nos comentários, escreva a frase Antes de começarmos nossa oração, quero expressar minha sincera gratidão pela sua presença aqui. Acredite, você não está aqui por acaso. Há uma mensagem divina reservada especialmente para você. Se ainda não se inscreveu no canal, considere fazê-lo. Se o conteúdo ressoar em seu coração, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares através do WhatsApp e nas redes sociais, para que juntos possamos espalhar a luz da fé e da esperança. Vamos iniciar nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, ouça atentamente a leitura do Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e porque tramam os povos coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e os inquietará no seu furor. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos admoestar, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se acende a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, venho a ti com um coração aberto e humilde. Agradeço-te pela revelação do teu Salmo 2, que nos lembra da tua soberania e do teu amor. Ao lermos tuas palavras, somos lembrados de que, apesar dos desafios e das lutas que enfrentamos, tu estás sempre no controle. Neste momento, entrego a ti todas as ansiedades, medos e dúvidas que pesam sobre nossos corações. Senhor, afaste de nós as influências do mal. E todas as armadilhas que o inimigo tenha colocado em nossos caminhos. Que possamos nos render a tua vontade e confiar em teu plano, mesmo quando não compreendemos. Peço-te, ó Deus, que ungido seja o nosso coração para reconhecer a majestade do teu Filho. Que possamos beijá-lo em adoração, colocando nossa confiança nele, sabendo que só assim encontraremos a verdadeira paz e alegria. Enche-nos com a tua graça e fortalece nossa fé. Que possamos ser luz em meio à escuridão, proclamando o teu amor e a tua verdade a todos ao nosso redor. Em cada passo que dermos, que possamos refletir a tua glória e caminhar em retidão, sempre firmados na certeza de que bem-aventurados são aqueles que confiam em ti. Agradeço-te por todas as bênçãos que nos tens dado e pela proteção que nos ofereces. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Um reino em rebelião. Imagine um vasto reino, onde seus habitantes se deixaram levar pela ambição e pela insatisfação. As muralhas da cidade ressoam com o clamor de homens e mulheres que desejam se libertar das restrições que sentem ser impostas por uma autoridade distante. Os reis e príncipes, em suas torres de marfim, tramam conspirações, acreditando que podem desafiar a ordem estabelecida, como se pudessem romper as ataduras que lhes foram dadas. A noite é tomada por um silêncio pesado, onde a soberania de Deus é ignorada e a rebeldia se torna a nova lei. Neste reino, as vozes se elevam em gritos de desespero e revolta. Vamos nos livrar das cordas que nos prendem, bradam. Mas em meio a essa agitação, uma presença silenciosa observa. O Deus que habita nos céus ouve cada palavra, vê cada gesto e em sua infinita sabedoria, ele não se apressa em agir. Ele sorri, não de forma sarcástica, mas com um amor profundo e uma compreensão da fragilidade humana. A resposta de Deus, o riso da soberania. À medida que as conspirações se intensificam, Deus, em sua majestade, se ergue e fala. Sua voz ecoa como trovão. Por que se enfurecem os gentios? Por que tramam coisas vãs? Sua pergunta penetra o coração da humanidade, chamando-os a refletir sobre sua própria insignificância diante do Criador. O riso de Deus é um lembrete de que, apesar dos planos dos homens, ele permanece no controle. Ele se dirige àqueles que buscam romper as cordas. Eu, porém, ungio meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Neste momento, a cena muda. Um rei glorioso aparece, não como um governante opressivo, mas como um salvador cheio de compaixão. A beleza de seu governo não é de força, mas de amor e graça. Ele não exige servidão, mas oferece liberdade e redenção. O chamado ao quebrantamento, a proclamação do Filho. Deus, então, revela o seu plano. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. O Filho é apresentado como a resposta a toda a angústia humana. Ele é a esperança para os desesperados, o libertador dos oprimidos. O coração dos ouvintes começa a palpitar. As palavras de Deus são um convite à intimidade, um chamado a reconhecer a relação filial que oferece paz em meio à tormenta. Neste ponto, imagine a cena. As pessoas, antes tão cheias de orgulho e resistência, agora começam a se reunir ao redor do rei. Alguns caem de joelhos, outros levantam as mãos em adoração. O reconhecimento do Filho como rei traz lágrimas aos olhos. Cada lágrima é uma liberação. Cada joelho dobrado é um ato de rendição. A promessa da herança, a riqueza da graça. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, diz o Senhor. Este é um convite pessoal que ecoa na alma de todos. As nações que estavam tão distantes, agora são oferecidas como herança. A possibilidade de viver em plena comunhão com Deus enche os corações de esperança. Imagine a alegria que brota da realização de que, apesar de suas falhas e dúvidas, Deus deseja dar-lhes tudo. Ao refletir sobre isso, as pessoas são confrontadas com suas próprias vidas. O que tem pedido a Deus? Suas orações têm sido centradas no que é passageiro? Ou tem buscado o que é eterno? O convite de Deus ressoa. Venham a mim com suas ansiedades, com seus sonhos, e eu os transformarei em bênçãos. A advertência, a soberania de Deus. O caminho da desobediência é perigoso, e os que se afastam do filho enfrentam consequências. A palavra de Deus é clara e penetrante. Há um chamado à urgência e à responsabilidade. As pessoas, agora com corações quebrantados, se perguntam, Como tenho tratado a presença de Deus em minha vida? Tenho ignorado o seu chamado? Tenho desafiado sua autoridade? Esta introspecção leva a um quebrantamento profundo. A consciência do amor e da graça de Deus, combinada com a realidade de sua ira. A E A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri